Salve rapaziada, eu sou o Pix e hoje a gente finalmente vai repintar uma miniatura minha, essa meta Tem um valorzinho sentimental, que foi o primeiro dragão que eu pintei na vida Então eu acho que vai ser bem legal a gente entender uma evolução Mas eu também vou ficar muito feliz de repintar ainda de novo, porque eu acho que ele tá feio Eu sou crítico das minhas cores e é isso aí, bora pro vídeo A parada desse dragão é que eu vou arrumando ele por partes A primeira coisa que tá me incomodando nele são essas partes de osso que eu não gostei Então eu vou fazer essa etapa e vou ver como ele ficou O meu objetivo não é reprintar ele por inteiro, como eu fiz com o Green Force É eu arrumar até eu ficar satisfeito Então, depois que os óculos estiverem arrumados, eu vou ver, por exemplo, se eu preciso mexer nas asas Se eu preciso mexer na base, e eu vou fazer isso aos poucos Então não necessariamente eu vou apontar a minha filha inteira Eu só vou arrumar ela de um jeito de uma forma que eu fique satisfeito E a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar ele da base Sem que dá a miniatura, tá? Só descolando, super bom Aí foi, dispense profissionais Descolas e quebras Agora eu fico com o justo Pô, não quebrei nadinha, só um drought Vamos lá Passamos esse tom areia em cima dos ossos, que é a parte que mais me incomodava E eu gostei, pra mim ele já tava melhor Só que eu ainda acho que ele tá com uma cara de dragão jovem Parece que acabaram de nascer esses ossos Então eu vou passar uma tinta de contraste em cima Pra dar um tom mais envelhecido Um tom mais amarelado pra ele E daí eu vou ver Eu ainda acho que vou mudar os olhos dele De vermelho pra verde Mas... Tô achando que eu não vou mexer muito dele não Mas vamos ver Lumber 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 Terminamos de fazer a parte dos ossos aqui Tanto aqui da frente Quanto aqui de trás E eu achei que ela ficou com uma cara aceitável E como é o primeiro dragão que eu pintei na vida Eu tentei mexer o mínimo nele possível E eu percebi que o que realmente tava me incomodando E eu tava fazendo ele horrível Eram os ossos Dessa forma, ele ficou aceitável pra mim Se eu fosse pintar ele do zero Talvez eu faria algumas coisas diferentes Provavelmente Mas pra esse eu vou deixar sim Vou segurar essa vontade de refazer tudo de novo E eu considero essa miniatura finalizada E eu considero também Que o primeiro dragão que eu pintei agora Tá aceitável Bonitinho Então é isso Não se esqueça de se inscrever no canal E se tu quiser ter a tua miniatura pintada por mim Entre em contato com o vídeo de jogo Me mande sua miniatura Que pode ser que ela apareça aqui nos vídeos E até semana que vem E até semana que vem